Salve galera, feliz ano novo de novo pra vocês! Me fala aí, começaram o ano bem? A virada de ano foi boa pra vocês? Me fala aí nos comentários. Seguinte pessoal, hoje eu vou mostrar pra vocês as melhores skins dos passes do ano passado. Separei aqui as minhas skins favoritas dos passes de 2023. Eu fiz isso no ano passado e o pessoal curtiu, então eu resolvi fazer esse ano de novo. E que nem no ano passado, esse vídeo aqui também vai ser dividido em dois. Esse aqui vai ser só com as skins de passe e o próximo que deve sair em breve, talvez domingo, não prometo nada porque eu sempre acabo me enrolando. Mas o próximo vídeo vai ser só com as skins da loja, do clube e por aí vai, beleza? Só pra deixar aqui logo avisado que vão ser dois vídeos. E bom, sem mais enrolação, bora começar com o Desgarrado, que pra mim foi uma das melhores skins do passe da temporada 2 do capítulo 4. Essa é uma skin que eu gostei muito, ele tem um visual muito massa. Muita gente também gostou dele por ele ter a vibe do atemporal, né? Ele tem um estilo atemporal, até porque os dois fazem parte do mesmo clã, se eu não me engano, né? Por isso eles possuem aí o mesmo estilo visual. Porém, eu acho o Desgarrado aqui mais legal, prefiro mais ele do que atemporal, cara. Eu gostei de todos os estilos dele, principalmente o furtivo, aquele estilo dele que é branco lá com a máscara vermelha. Pra mim é o melhor estilo dele, cara. Aí depois dele vem o estilo que lembra mais o atemporal, né? Que eu também achei bonito. Mano, com certeza o Desgarrado aqui foi uma das melhores skins de passe de 2023, sem dúvidas. O Renzo Destruidor, que também foi do passe da temporada 2 do capítulo 4, é outro skin insano lançado em 2023, cara. Eu acho até que eu colocaria ele entre as 5 melhores, tá? Entre as 5 melhores skins de passe do ano passado. Eu acho ele muito massa, cara. O visual dele é muito louco, todos os estilos dele são legais. O padrão, o branco, ele de sobretudo ou sem sobretudo. Cara, todos os estilos dele são muito legais e é uma skin que bota respeito, tá ligado? Pô, você olha pra esse skin aí, cara, você respeita. Você respeita, mano. Ele é uma skin muito bem feita e é muito boa de usar também. Eu, pelo menos, me sinto bem confortável usando ele, cara. Com certeza, é uma skin que não poderia ficar de fora dessa lista de jeito nenhum, mano. Continuando, também temos aí a Mizuki, que também foi do passe da temporada 2 do capítulo 4. E essa, pra mim, foi a melhor skin daquele passe, cara. Pra mim, ela desbanca até mesmo o Renzo, que como eu disse, eu gostei muito também. Mas eu gostei ainda mais aqui da Mizuki. Eu achei ela uma skin lindíssima, cara. Visualmente, é uma skin que me agrada muito, porque você pode usar ela como se fosse uma skin mais simples, né? Você pode dar uma customizada dela e deixar ela o mais simples possível. Ou você também pode deixar ela mais detalhada. Ela pode ser uma skin mais detalhada, né? E isso é muito legal. É uma skin que pode agradar tanto o público que curte uma skin mais simplesinha, né? Que curte uma skin que pode até ser considerada ali de tryhard, né? Quanto uma skin mais detalhadinha. Fora que ela também é uma skin que dá pra fazer vários combos bem bonitos, cara. Ela tem muitas possibilidades. Então, seria impossível também deixar ela de fora dessa lista. Eu quero colocar aqui também o Eren de Attack on Titan. Que por mais que, na minha opinião, poderia ter sido uma skin um pouco melhor. Ainda assim, o fator fã me faz colocar ele aqui, cara. Porque Attack on Titan é um dos meus animes favoritos, tá ligado? Eu gosto demais do anime. Acompanhei, mano, por muito tempo. O mangá também. E, cara, eu fiquei muito feliz dessa parceria ter chegado no Fortnite. Por isso, seria impossível deixar ela de fora também, cara. É uma skin que eu gostei. Apesar de poder ter sido uma skin melhor, né? Podia ter sido uma skin melhor. Mais bem acabada e tal, outro estilo diferente, né? Sei lá, o Eren adulto lá. Poderia ter sido uma skin melhor. Mas não deixa de ser uma skin que eu gostei, cara. Que eu fiquei muito feliz de ter na minha conta. Por isso, está aqui nessa lista. E, bom, continuando, temos aqui a minha skin favorita de passe de 2023. Que é a Mariposa. Essa foi uma skin que me surpreendeu muito na época. Porque quando vazou as skins do passe da temporada 3 do capítulo 4, né? Que é o passe que ela apareceu lá. Que ela chegou, no caso. Só sabíamos da aparência dela no estilo padrão. Que, sendo sincero aqui, cara, eu achei bem sem graça. Eu não gosto muito, não, do estilo padrão dela, né? Aquele estilo com a roupa rosa e tal. Não gosto muito, não. Mas quando o passe lançou, né? Quando lançou de fato e eu fui lá olhar as skins. Eu me deparei com a Mariposa no estilo Meia Noite. Que, cara, é linda, cara. Que estilo legal, cara. Eu simplesmente adorei ela nesse estilo. Pra mim, esse estilo salvou muito a skin. Porque os outros, cara, eu não acho muito pegado, não, cara. Os outros eu não gosto muito, não. Mas esse aqui, cara. Graças a esse estilo aqui, o estilo Meia Noite. Essa skin se tornou a minha skin favorita dos passes de 2023. A era também foi do passe da temporada 3 do capítulo 4. E foi outra skin muito bonita lançada no ano passado, cara. O visual dela é bem bacana. Tem três estilos com cores diferentes. Eu prefiro o estilo padrão. É o que eu mais gostei. E é uma skin que dá pra fazer combos muito interessantes, cara. Combos bem bonitos. E eu sei que essa também é uma skin que muita gente gostou. Na época, eu só via gente elogiando essa skin, cara. Era bem raro eu encontrar alguém falando mal dela. Ela foi uma das skins favoritas daquele passe pra muita gente. Na época, eu coloquei ela no meu top 3 do passe, né? Quando eu fiz lá o rank das skins do passe da temporada 3, eu coloquei ela no top 3. Mas, hoje em dia, eu colocaria ela no top 2. Só perdendo pra Mariposa, né? Porque a Mariposa no estilo Meia Noite ali me ganhou demais. Agora, vamos aqui para uma skin que, na minha opinião, disputa com a Mariposa pelo meu top 1 das skins dos passes de 2023. Tô falando do Koji da Atura, cara. Meu amigo, o Kojizão aqui foi, sem dúvidas, uma das melhores skins de passe disparado do ano passado, cara. A skin é simplesmente insana. Ele tem um visual muito louco, cara. Ele é muito bem feito. Tem vários estilos. De máscara, sem máscara, de cabelo branco, forma de morcego. Morcego bolado lá. E todos os estilos são legais, cara. São muito legais. É uma skin que me agradou muito no ano passado, mano. Foi a skin que eu coloquei no top 1 do rank das skins daquele passe, da temporada 4 do capítulo 4. E como eu disse, na minha opinião, ele bate de frente com a Mariposa pelo meu top 1 do ranking das skins de passe do ano passado. Se esse vídeo aqui fosse um ranking das skins de passe do ano passado, cara, ele com certeza estaria lá no topo junto com a Mariposa. No passe do Koji, também tinha outras skins muito boas que merecem estar aqui nessa lista também. Como, por exemplo, a Matrix. É uma skin no estilo anime, né? Tem gente que gosta aí, tem gente que não gosta. Eu gosto, contanto que seja uma skin bem feita e legal. Que é o caso aqui da Matrix, mano. Ela é uma skin anime muito bem feita e bonita. Ela tem estilo com outras cores, né? Que é bem legal pra fazer combos e tal. E além disso, a Epic fez a boa pra galera que não curte skin self-shading, né? Skins no estilo anime. A Matrix aqui tem a opção de você remover o filtro anime dela. E isso é muito legal porque com certeza teve gente que gostou ainda mais dela por ela ter essa opção. Tem gente que não gosta de jeito nenhum skins cartunizadas no Fortnite. E ter essa opção de você poder remover o filtro cartun de alguma skin é muito bom pra essa galera, cara. A Epic realmente fez a boa nisso aí, mano. Acertou em cheio. E temos também aqui a Antônia. Essa é uma skin que eu vi que a galera ficou meio dividida a respeito dela. Pelo menos aqui no canal a galera ficou um pouco dividida. Teve muita gente que gostou dela, mas também teve muita gente que não gostou. Achou uma skin feia, tá ligado? No meu caso, eu gostei muito dela. Achei ela uma skin muito estilosa. O visual dela é muito legal. Aquela máscara dourada que você consegue colocar nela é muito massa. Deixa a skin mais estilosa, cara. Com uma cara ali mais da hora, né? Sei lá. Fica legal. E mesmo ela sem a máscara também fica uma skin muito bonita, cara. Ela tem outros estilos também, de outras cores. Tem um estilo prateado com dourado e um estilo rosa. Eu não gostei muito do rosa, mas o padrão e o prateado com dourado lá eu gostei bastante. É uma skin que no geral, cara, me agradou demais. E por isso eu tô colocando ela nessa lista. Pra mim, é uma skin que merece estar aqui. Outra skin de um passe do ano passado que eu fiquei muito feliz de ter na minha conta é a Cavaleira Spectral, lá do passe da temporada OG do Fortnite, cara. Aquela temporada, né? Aquele passe não teve muitas skins, porém, mano, teve skins bem interessantes nele. E uma delas foi a Cavaleira Spectral, mano, que foi a minha skin favorita daquele passe. Eu sempre gostei muito da skin da Cavaleira Rubra. Sempre quis ter o Cavaleiro Negro, né? Da temporada 3 do Fortnite. E graças a Cavaleira Spectral aqui e a sua capacidade de customização, eu consigo dar um jeitinho ali de fazer uma customização inspirada no Cavaleiro Negro, cara. Consigo fazer uma Cavaleira Negra muito massa. Basicamente, eu realizei o meu sonho, né? Eu já falei aqui no canal que o meu sonho era que um dia existisse uma skin da Cavaleira Negra no Fortnite, né? E graças a essa skin eu consegui realizar esse sonho, cara. Consigo fazer uma Cavaleira Negra, fora outras customizações também, cara. Ela tem muitas opções de customização. Dá pra você fazer ali umas skins muito massa com ela, né? No caso, umas customizações muito massa, né? E graças a essas customizações, você também consegue fazer muitos combos legais, cara. Tem muitos, mas muitos combos que você consegue fazer com ela. É só você ser criativo que você consegue fazer uma parada muito massa, cara. Na temporada OG também tivemos a Lince Renegada, que é uma fusão da Lince com a Renegade Rider. Duas skins que eu gosto muito se tornaram uma só. E eu também gostei bastante. Mas, é claro, ela não é melhor do que as skins originais, tá? Eu ainda prefiro muito mais a Lince original e a Renegade Rider original. Mas essa aqui também é muito legal, cara. Principalmente ela no estilo de fogo dela, cara. Que é bem interessante. Pra mim foi o melhor estilo dela, cara. E bom, pra mim ela foi a segunda melhor skin daquele passe, né? Do passe OG. E tem mais uma outra skin do passe OG que, na minha opinião, também merece estar aqui. Que é o Splitzinho, né? A fusão do Embananado com o Cremozinho. A skin ficou muito boa também. Eu gosto bastante das skins do Embananado. E pra mim, mano, essa daqui, né? O Splitzinho é uma das melhores versões dele no Fortnite, cara. Eu acho que combinou muito essa fusão dele com o Cremozinho. As cores também ficaram muito boas e também dá pra fazer uns combos bem bons com ele. E agora, pra terminar, temos aqui também as minhas três skins favoritas do passe atual do Fortnite. Que é a Nisha. Se você já assistiu o meu vídeo do ranking nas skins do passe, você já deve saber aí que a Nisha, pra mim, foi a melhor skin do passe, cara. Eu gostei demais dela. Todo o conjunto dela eu achei sensacional. Picareta, mochila e tudo mais. Gostei de tudo dela, cara. Pra mim, tudo dessa skin é legal. E é uma skin muito boidosa também, cara. Dá pra fazer uns combos bem bonitos com ela. Temos também o Oscar, o tigrinho do Fortnite. Pra mim, essa foi a segunda melhor skin do passe atual do Fortnite, cara. Eu gostei demais dele também. Mais do que eu imaginava até. Eu até falei isso no vídeo. Ele é uma skin muito boa, cara. O tigrinho aqui é insano. Todos os estilos dele são legais. E tem também aí a Valéria, que eu gostei muito também, cara. Muito mesmo. Pra mim, ela é a terceira melhor skin do passe atual. Ela tem um visual muito bonito. Principalmente no estilo preto dela, cara. Que é insano, cara. Que estilo absurdo. Esse estilo dela é bonito demais. E é impossível fazer uma lista das melhores skins de passe de 2023 sem colocar ela na lista, cara. Ela foi uma das minhas favoritas do ano passado. E por isso, não ficarei de fora de jeito nenhum. E é isso aí, galera. Essas foram as minhas 15 skins favoritas de passe de batalha lançados em 2023. Mas calma aí. Antes de acabar aqui, mano. Eu quero fazer aqui também mais algumas menções honrosas. Uma menção aí pra Valentia. Que eu só não coloquei ela na lista porque não cabia mais no top 15, né, mano. Se fosse um top 16, ela teria entrado. É uma skin muito boa também. O Solid Snake também só não entrou porque não cabia mais. E tinha outras skins que eu prefiro mais do que a skin dele, né. Por isso ele ficou de fora. E o Thales também é a mesma coisa. Só não entrou na lista porque não tinha mais espaço. Mas é outra skin que eu também gostei muito. E se tivesse mais espaço, eu com certeza colocaria ele. E pra quem está se perguntando aí. Cadê as outras skins de parcerias como o Peter Griffin, o Optimus Prime ou até mesmo o Cabilame, né. Então, eu não coloquei eles no vídeo. Obviamente porque a lista é das skins que eu mais gostei. É uma lista das minhas skins favoritas do ano passado, né. Dos passes do ano passado. E se eles não apareceram aqui, obviamente é porque eles não estão entre elas. Eles não estão entre as minhas skins favoritas. Mas eu sei que muita gente gostou deles. Então vale mencionar eles aqui também, né. Enfim, é isso aí, mano. Me fala aí, qual foi a sua skin favorita de passes do ano passado? Se quiser fazer um top 3 aí ou mais, também seria legal, tá. Fique à vontade. Se gostou do vídeo, não esqueça de deixar o likezinho aí pra ajudar. E se quiser, mano, eu ficaria muito feliz se me apoiasse lá na loja do Fortnite com o código LELESOTE, mano. Ajuda demais o canal. Ajuda muito mesmo, cara. E é isso. Até a próxima. Valeu, falou, abraço e fui.